enfim, das pautas que foram votadas e tal, qual foi uma que você olhou o voto do Kim e ficou, tipo, decepcionada assim, tipo, putz, muito bravo de você, cara. Um exemplo de um lado outro exemplo do outro. Qual que você olhou e falou, putz Kim? Eu acho que o Kim é previsível na votação assim. Não é alguma coisa que você votou muito fora? Vocês discordaram no licenciamento agora. Ah, eu não tinha visto esse seu voto. Isso aqui dava um podcast a parte. Mas eu discordo absurdamente desse voto do Kim. No licenciamento eu discordo absurdamente, mas é isso. O que é que você gostaria de aprender com o Kim e o que é que você gostaria de ensinar pro Kim? Aprender? Depois volto pra você. O Kim sabe mais de direito do que eu e eu quero muito aprender sobre direito muito mesmo. E acho que essa é uma coisa importante. Até pra não ser, tipo, eu tenho que ouvir muitos juristas pra não ser enrolado quem quer me enrolar. Assim como eu ouço as pessoas. E eu queria muito que você aprendesse sobre pautas ambientais. Porque eu acho que não combina com você. Assim, a tua votação de hoje. Assim, eu entendo o teu posicionamento. Eu realmente entendo, assim, no que você diz. Ah, eu sou um liberal conservador. E eu acho coerente. Mas eu acho que nas tuas votações, de quem olha pra desenvolvimento, pra dados, etc. Não tá combinando o posicionamento em pauta ambiental. E o inverso? O que é que você... Peraí, você ia responder? É, não. Eu achei engraçado porque uma das coisas que eu ia querer ensinar pra tábata era justamente direito ambiental. Eu achei engraçado. Ela falei. Porque, enfim, eu não sabia nada, né? De sobre direito ambiental. Eu peguei a relatoria de de surpresa. Justamente por ser uma pessoa que não era do campo e que não ia ser taxada como ruralista que tava defendendo a instituição ambiental. E aí, durante esses dois anos, escutando e tal. Mas você não acha que seu relatório era muito melhor do que o que foi votado? Eu votaria contra o seu relatório, mas eu consigo ver uma diferença gigantesca nele no que a gente votou. Quais principais pontos? Cara, a gente tá falando de um relatório que basicamente liberou geral na questão de licenciamento. Você vai na internet, pega um certificado e depois alguém vai lá e fiscaliza. Não é verdade. Isso já é feito hoje pelos estados e pelos municípios pra empreendimento de pequeno porte, que foi exatamente isso que o texto previu. Não, ele liberou. E tem vários estudos que mostram o número de licenciamentos que vão ser tirados a mais com essa nova legislação. Teve gente muito, muito séria se posicionando e falando, inclusive mencionando, olha, o relatório do Kim não era o que a gente defendia, mas tentou ir no meio do caminho. O que o relator fez foi o libera-geral. Não, eu discordo. Tem que dizer o libera-geral, porque os estados e municípios já faziam. Boa parte do... O principal crítica dos ambientalistas ao relatório era uma coisa que tinha no meu também, que era o licenciamento por adesão e compromisso, que é um licenciamento em que você já sabe o local do empreendimento, que você conhece as características do empreendimento, que o órgão licenciador está acostumado a fazer aquele licenciamento e que ele já sabe quais são as condicionantes ambientais que você precisa cumprir. As condicionantes ambientais são as medidas que o empreendedor precisa tomar para compensar, mitigar ou evitar o impacto ambiental. E que não tenha significativo impacto ambiental. Significativo impacto ambiental é alto risco ou alto impacto. Então, alto risco e alto impacto é o direito constitucional que regulamenta e que diz que precisa passar por um EIA-RIMA, que é o estudo de impacto ambiental com o relatório de impacto ambiental que necessariamente faz com que passe pelo sistema trifásico. Se você não entendia nada de direito ambiental, já está assim. Mas fiquei dois anos, né? Aí é licença prévia, licença de instalação e licença de operação. O licenciamento por adesão e compromisso é para... Não tem significativo impacto, esse é o primeiro ponto. A gente nem poderia colocar significativo impacto porque é direito constitucional. E os estados hoje... O que eu mais coloquei na votação como hipocrisia das esquerdas é que eu fiz o meu relatório sobre licençamentos e adesão e compromisso com base em estados governados pelas esquerdas. Eles que foram a vanguarda na implementação desse tipo de licenciamento a Bahia, o Ceará, o Piauí. E aí, na hora de votar, eles falam, olha, eu não posso aprovar isso para o governo federal, mas o meu estado faz isso há 10 anos, o meu estado faz isso há 20 anos. E nada mais é que um licenciamento em que você já conhece as características do empreendimento e que o sujeito assina um termo de cumprir aquelas condicionantes e que hoje o poder público sequer tem a obrigação de fiscalizar. Hoje ele pode licenciar por adesão e compromisso sem fiscalizar depois. A gente estava criando a obrigação no relatório que fosse obrigatória essa fiscalização do licenciamento por adesão e compromisso. Só que isso foi uma coisa que eu não vou conseguir te passar. Mas abriu o escopo do que pode fazer isso? Não abriu, Tabata, porque hoje não tem lei, hoje você pode fazer o que você quiser. Abriu o escopo, está lá na lei que hoje é maior. E você concorda com estados e municípios poderem competir em legislação ambiental? Eles já competem hoje e não tem guerra ambiental. Gente, só para ficar, porque você está usando de retórica aqui. Não é retórica, Tabata. A gente está falando de uma lei que não existia. Não, tudo bem, mas você ainda assim tem que debater com quem discorda de você. Não existia. todo mundo queria um marco legal para isso. Então, o que ele está falando é não existia, o que está lá é melhor. Não existia, o que está lá é melhor. Tinha muita coisa bacana que a gente podia fazer. Então, ele está comprando, de novo, não é que ele mudou uma lei. Isso é o licenciamento só para quem pegou meio perdida aqui. É o licenciamento que você pede para qualquer projeto que você vai fazer no Brasil. Eu tinha assim, um marco nacional com tudo bem demarcado que deveria ser feito. Então, você pode usar o argumento. Já acontecia, já não sei o quê. Mas muita gente olhava para essa oportunidade como vamos colocar o Brasil na vanguarda do desenvolvimento econômico com sustentável. E aí, você cria um marco que literalmente permite que estados e municípios compitam para ver quem tem a melhor legislação ambiental. Vem aqui desmatar na minha região que eu vou te dar mais benefício. Aí, você fala, mas já faziam. Porque não existia um marco legal. Então, tinha de tudo. Só que a gente criou um marco legal permitindo que isso acontecesse. A grande questão é essa. Eu acho que isso vai ser especialmente ruim para municípios mais vulneráveis. Essa competição acontece hoje e os estados que ganham os investimentos são os estados mais rigorosos na sua lei ambiental. Porque o sujeito não tem como passar uma hidrelétrica de um estado para o outro. Porque não tem o mesmo potencial hídrico. O sujeito não tem como passar uma mineração de um estado para o outro. Porque não tem a mesma jazida. para comparar com o de hoje. A gente está falando hoje, antes do marco, havia uma insegurança gigantesca das pessoas dizendo, olha, eu não sei como é que é. Então, eu vou fazer aqui, estados e municípios maiores eram mais rigorosos, com mais recursos. E aí, você cria um marco. Eu defendi a criação de um marco. Era importante. A gente não tinha essa unificação nacional. A gente pode dar lição para o outro. Mas assim, você cria um marco e aí o que você faz é institucionalizar o Libera-Geral. Você perdeu uma grande oportunidade. O assunto é sensacional. Talvez esteja muito específico para o público que não acompanha o PL específico. Por isso que eu falei que era um tema de um podcast. Mas tem um assunto sensacional aí no fundo que aí já dá até para a gente comentar que é uma coisa que vocês estavam falando aí também. Que é tal que ele pega um projeto sobre licenciamento ambiental e fala, pô, tem uma porrada de projeto no Brasil que não sai do papel porque não consegue licenciamento porque isso aqui é uma burocracia do país. Tem a Tabata que está olhando para o lado de impacto ambiental, de preservação ambiental que fala, o Brasil tem uma riqueza ambiental imensa, é institucionalmente fraco, a gente vê uma porrada de crime ambiental acontecendo no Brasil por causa dessas instituições fracas e a gente está destruindo. E só para deixar claro, eu também entendia que era necessário isso. Não tem como esses, claro, eu sei que não são polos aqui, que vocês não são pessoas incapazes de dialogar, mas não tem como chegar num projeto. Eu acho que os dois repetiam que tinha que aprovar, certo? Alguma coisa. Que era melhor do que não ter nada terra sem lei como é hoje. mas eu acho que a gente deveria entender no relatório que o Brasil é um país criminoso contra o meio ambiente e tinha que subir um pouco mais o sarrafo. Tinha como ser mais eficaz, ser mais célebre, não ser tão burocrático, mas ser mais, enfim. E eu também acho que tinha que ter diretrizes nacionais, que não podia deixar os municípios fazerem como querem. Mas os municípios, bom. 5.570 municípios, é igual com a educação. É não, só quem tem secretaria de meio ambiente são menos de 150, que são aqueles que têm capacidade de fazer licenciamento. Não é cada um que faz a sua regra, só quem tem estrutura de órgão ambiental. Mais uma razão para defender para ter uma diretriz nacional mais forte. que faz a sua regra. O que é isso?